No vídeo de hoje, vamos relembrar de vários participantes do Show do Milhão que foram prejudicados e até sacaneados pelos universitários e até pelos seus próprios colegas com as placas. Eu vou com as placas, Silvio. Vai com as placas, não. Bom, começando com essas perguntas de nome de astrônomo, que já não é fácil, né? Mas com praticamente todo mundo apostando na mesma resposta, quem sabe, né? Qual desses astrônomos pesquisou o fenômeno do eclipse solar? Número 1, Thomas Edison. No número 2, Galimardi. Número 3, Tales de Mileto. Número 4, Sócrates. Vale 300 mil reais. Ajuda ali na galera, vai. Vai? Se estão prontos, levantem as placas, por favor. A maioria acha que a resposta certa é a número 2, Galimard. Eu vou no 2. Por sua conta e risco? Ah, tem jeito, né? Valendo 300 mil, qual é a resposta certa? Tales de Mileto. Você tá brava? Bom, agora é um tipo de pergunta que confunde mesmo. Mas daí quando você pede ajuda para as placas, é confusão ao quadrado. O que significa Oriente? Oriente significa Oeste? Significa Norte? Significa Leste? Ou significa Sul? Queria ajuda? As placas. As placas? Ok. Estão prontos? Levantem as placas. A maioria acha... Pode debaixar. A maioria acha que quem vai para o Oriente vai para o Oeste. O Oeste. Confia na maioria? Confio. Posso perguntar? Pode. Valendo mil reais, qual é a resposta certa? E olha a cara de ódio que o cara olhou para a galera. Eu acho que ele vai deitar essa turminha na porrada na saída do programa. O palco meu! Esse aqui nunca deve ter jogado um jogo de RPG. E pelo visto, nem os seus colegas. Segundo a mitologia, qual é o nome da serpente morta por Hércules? Número 1, Centauro. Número 2, Anaconda. Número 3, Nája. Número 4, Hidra. Vale 30 mil reais. Vai de placas? Vou. Se já estão prontos, levantem as placas, por favor. Podem baixar. A maioria dos seus colegas acha que a resposta certa é a resposta 3, Nája. Se eles errarem, você erra junto com eles. Eu acho... Eu vou de 3. Vai de Nája? É, chega de sofrimento. Tem gente que levava numa boa quando era prejudicado pelos colegas. Já o Zezé perdeu as paciências. São Luís, Vitória, Florianópolis. Eu ajudo meus colegas, mas eu não vou me ajudar muito, não. Ok, peguem as placas, por favor, peguem as placas. Se estão prontos, por favor, levantem as placas. Podem baixar o 2. Temos 1, 1 e 1, 4. 9 pessoas acham que é o número 2. Vou acreditar nele que se eu errar, junto com eles, pelo menos, não vou chamar só eu de burro. Vou chamar eles também. Valeu de 40 mil, qual é a resposta? Errou. É. São 9 que erraram e você 10. Que erraram... Cabada de burro! Rio de Janeiro, hein? Em qual país nasceu? O bebê considerado pela ONU como o ser humano de número 6 bilhões. O ser humano de número 6 bilhões nasceu na Noruega, Holanda, Bósnia, nasceu na Alemanha. Ai, placas. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 2, 3. Agora, pausa. A maioria acha que é o número 2, a Holanda. Tá errado. Mas a Carola vai no solitário Ricardo, ali em cima, alternativa 1, Noruega. Já sabe, né? Vou chutar, vou com o Ricardo. 1, Noruega. Valendo 100 mil reais, qual é a resposta? Bósnia seria a resposta certa. Ganhou 25 mil reais. Melhor do que nada. Ixi, agora é a vez do Vavá ser prejudicado pelos coleguinhas da bendita placa. Onde se localizava a cidade de Troia? No Egito. Número 2, na Grécia. Número 3, na Líbia. Número 4, na Turquia. Bom, eu vou pedir para eles. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Pode baixar. Sete pessoas acham que a resposta certa é Grécia. Vou com eles, número 2, Grécia. Vai com eles? Vou. Puxa a conta e risco? Minha conta e risco. Posso perguntar? Pode. Valendo 50 mil reais, qual é a resposta? Turquia, seria a resposta certa. Você ganhou 20 mil reais. E quando não são as placas, são os universitários que mandam tudo para o brejo. Como se chama o estudo científico das árvores? Número 1, chama-se ecologia. Número 2, biologia. Número 3, demografia. Número 4, dendrologia. Vale 30 mil. Vou pedir ajuda dos universitários. Ok, Adriana Pinheiro, sabe a resposta? Número 1, Silvio. Quer ler para mim? Ecologia. Ok, Diogo Cavalcanti, sabe a resposta? Não sabe. Aline Duarte, sabe a resposta? Não, não, prefiro não opinar. Não sabe bem, só uma aluna acha que é ecologia, você pode ir com ela ou você pode pular ou pedir placas? Eu vou com ela, sim. E o Silvio ainda tentou alertar o cara. Vai? Puxa a conta e risco? Não tem risco. E se ela errar? Errando juntos. Você erra junto com ela? Posso perguntar? Pode perguntar. Valendo 30 mil, qual é a resposta? A sua resposta está errada. A resposta certa seria dendrologia. Sabia não? Mas se engana quem pensa que essas preservadas só rolavam no show do Milhão das Antigas. Na nova versão, isso também acontece para a tristeza dos participantes. Qual foi o primeiro produto agrícola a ser cultivado em larga escala no Brasil? Um pau-Brasil, dois cana-de-açúcar, três café, quatro milho. É uma boa pergunta, valendo 50 mil. Tem placas. Placas. Muito bem. Já pegaram as plaquinhas? Podem levantar. Vamos ver o festival de números agora. Olha só, a maioria três, tem vários, só tem dois, número dois. O resto é tudo número três. Eu irei no café. Você vai no café? Exatamente. Terminativa terceira. A maioria foi em quê? Foi no café? A maioria foi no café? Posso perguntar qual é a resposta certa? Ah, cana-de-açúcar. Que pena. Que pena. Essa aqui eu creio que o pessoal das placas achou que a gente ainda estava nos anos 90. Aí sim ia estar certinho. Qual jogador de basquete, um astro da NBA, é o protagonista do filme Space Jam? Um novo legado. Um, LeBron James. Dois, Kobe Bryant. Três, Michael Jordan. Quatro, Shaquille O'Neal. Você tem placas, cartas e dois pulos. Placas. Placas. Vamos então mais uma vez pedir ajuda para os nossos participantes. Pode levantar. Vamos ver. Então tem nove, placa três. E aí? Alternativa três, Michael Jordan. Michael Jordan. É a resposta correta? Hummm. Dessa vez vocês erraram. Que pena. Depois dizem que eu sou burro. Esse negócio de nome da esposa dos Dom Pedro de antigamente confunde mesmo. Ainda bem que tem as placas, né? Lembrando que você ainda tem placas, hein? Qual era o nome da esposa do imperador Dom Pedro II? A resposta número um, Tereza. A resposta número dois, Leopoldina. A resposta número três, Domitila. E a resposta número quatro, Isabel. Vale duzentos mil reais. Eu vou com as placas. Vai com as placas. Atenção, pessoal. Vamos lá. Vamos ajudar agora a Priscila a ganhar duzentos mil. A maioria é o número dois, não é isso? A maioria é o número dois. Eu vou com eles. Vai com eles. Vou. Valendo. Duzentos mil reais. A resposta. Número dois. Está correta? Ah, era Tereza. Quem levantou a placa número um aí? Você, a Rosana, as duas meninas levantaram a placa número um. Que pena. Gente, vocês me enganaram. Pergunta sobre o programa da Globo no SBT? Tem também. Quem cantava a música de abertura do jornalístico Fantástico em sua estreia? Um, Gal Costa. Dois, Fafá de Belém. Três, Maria Bethânia. Quatro, Vanusa. Vale duzentos mil. Queria saber a opinião dos meus amigos. Das placas. Pode levantar. Caramba, vou ter que fazer uma contagem boa aqui. Número um tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chegou até aqui, eu vou arriscar um Gal Costa. Valendo. Duzentos mil reais. Qual é a resposta correta? Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Mas e pra você, qual foi a maior injustiça que rolou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, Sparrama, manda esse vídeo pra frente. Lembrando a vocês que estamos concorrendo no prêmio e best na categoria Cultura e Curiosidades. Então se você curte o canal noventa, se você é um noventista, eu peço o seu voto. É só clicar no primeiro link da descrição, depois confirmar a voto e aí é só logar no Gmail ou no Facebook. E pronto, tá feito o seu voto. Eu te agradeço demais. E eu vou deixar aqui ao lado mais dois vídeos dessa série de show do milhão com erros, pessoas que foram prejudicadas. É só clicar aqui ao lado e curtir numa boa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço, nós estamos aqui e foi! Valeu!